Olá! Signos do Zodíacos são divertidos e interessantes, mas eles nem sempre apresentam nossas melhores qualidades. Então, o quão perigoso você é, de acordo com o seu signo? Partindo dos signos menos perigosos para os mais perigosos, aqui vamos nós! Número 12. Aquário. Ufa! Parabéns, aguadeiro! Você é do signo menos perigoso de todos! Claro, você tem todas as qualidades para ser um grande manipulador, é excepcionalmente inteligente, entende bem as pessoas e pode facilmente fazer com que os outros façam o que você quer. Mas os aquarianos também são tão genuinamente humanitários que preferem ajudar as pessoas em vez de controlá-las. No entanto, como um aquariano, você ainda possui uma qualidade potencialmente perigosa. Você raramente pensa nas consequências a longo prazo de suas ações. Os aquarianos querem resultados aqui e agora, e podem negligenciar muitos fatores importantes nesse processo. Fora isso, eles são apenas pessoas independentes, criativas e divertidas. Número 11. Gêmeos. Todo mundo sabe que os geminianos são sociáveis, engraçados, aventureiros e simplesmente adoráveis. Ou não. Acredite ou não, também há um lado perigoso neles. Se você é um geminiano, seu fator de perigo vem da sua dualidade. O resto de nós praticamente nunca sabe o que vai acontecer a seguir quando está com você. Além disso, você é altamente flexível, tipo um slime, o que significa que você pode se adaptar facilmente a diferentes personalidades e usar todos os tipos de manipulações e esquemas complicados. Apesar de tudo isso, você ainda vai pelo que é certo e raramente usa suas habilidades manipuladoras para algo ruim. Você está muito ocupado vivendo a vida ao máximo. Número 10. Libra. Ah, libras! Os encantadores! Essa é uma das suas melhores qualidades, mas também é uma espada de dois gumes. Um libriano mal intencionado não teria problema em se relacionar com alguém, ganhar sua confiança e se aproveitar da situação. Felizmente, não há muitos librianos desse tipo, já que eles odeiam discussões e conflitos e preferem manter um equilíbrio saudável em suas vidas. No seu dia a dia, no entanto, o seu hábito mais perigoso é reter as emoções e deixá-las engarrafar até... BUM! De repente, uma enorme explosão emocional que muitas vezes o leva a dizer coisas desagradáveis e não necessariamente significativas. Então, talvez seja melhor ser honesto sobre seus sentimentos imediatamente, em vez de esperar esse momento de loucura. Número 9. Peixes. Os nativos de peixes são românticos, misteriosos e emotivos. E sim, esse lado deles pode facilmente colocá-los em apuros. Não é incomum ver suas emoções consumindo o melhor deles e provocando-os a tomar decisões impulsivas e até mesmo destrutivas. Sem mencionar que eles não são muito bons em autocontrole, mesmo quando se envolvem em algo que não deveriam. Então você pode imaginar como isso também os torna bastante ameaçadores. No entanto, há um pequeno detalhe aqui que muda tudo. Os piscianos são, principalmente, um perigo para si mesmos, não para outros. Mas isso não significa que eles tolerarão a negatividade em seu caminho. Pegue-os de jeito e eles serão rápidos em se defender da maneira mais graciosa, porém poderosa. Número 8. Virgem. Os virginianos são organizados, espirituosos e altamente práticos. Boas características, você não acha? No entanto, alguns virginianos podem usar essas características de maneira errada. Graças à inteligência de virgem e sua atenção aos detalhes, esses indivíduos são verdadeiros mentores dos signos do zodíaco. Isso significa que se eles estiverem fazendo algo ruim, o farão com perfeição. Os virginianos podem planejar sem esforço cada detalhe de uma trama e certificarem-se de não deixar pistas. No entanto, a maioria dos virginianos simplesmente não tem essa maldade. Eles são trabalhadores e definitivamente não são fãs de obter algo sem esforço. É por isso que eles são muito propensos a alcançar o sucesso graças ao seu talento e determinação, não através de fraude ou manipulação. Número 7. Capricórnio. De várias maneiras, os capricornianos são muito parecidos com os virginianos. Eles são organizados, obedientes às regras e extremamente trabalhadores. Ainda assim, o capricorniano tem também uma dinâmica completamente diferente com essas mesmas qualidades. Naturalmente, a maioria dos capricornianos é responsável e nobre. Mas ainda assim, se resolver ir para o lado negro, poderá ser muito furtivo e planejar em detalhes seus ataques. Além disso, alguns capricornianos podem ser imprudentes na busca de seu objetivo e não hesitarão em pisar em outros para chegar lá. Esses capricornianos podem ser implacáveis, frios e sem qualquer empatia. No entanto, se você é de capricórnio, ainda está bem no meio da classificação de perigo de hoje. E vamos nos aproximando cada vez mais do perigoso final. Número 6. Leão. Leão é definitivamente um dos mais fortes signos do zodíaco. Se você nasceu sob o signo de leão, provavelmente é apaixonado, criativo e muito teimoso. Além disso, você ama a atenção e odeia ser ignorado. E é aí que o problema começa. Ao contrário de virgem ou capricórnio, que são epítomes do trabalho duro, alguns leoninos podem escolher caminhos mais preguiçosos e preferir que outra pessoa lhes dê o triunfo e o sucesso em vez de trabalhar duro para isso. Essa tendência faz com que os leoninos sejam um pouco mais perigosos do que os outros signos do zodíaco de que falei antes. Ainda assim, eles dificilmente podem ser chamados de mesquinhos ou maus. Eles simplesmente adoram estar no topo, na frente e no centro da atenção de todos. E eles são bons nisso. Número 5. Touro. O touro é paciente, confiável e realmente pé no chão, até que você o confronte. Se um taurino decidiu algo, é quase impossível convencê-lo do contrário, mesmo que ele esteja errado. E essa qualidade pode ser de duas maneiras. Ou torna o taurino apaixonado de forma saudável e determinada. Ou faz querer entrar em brigas e argumentos estúpidos para provar seu ponto de vista. E mesmo que os taurinos precisem muito, não é tão fácil dar-lhes uma bronca. Uma vez que se você fizer isso, certamente vai se arrepender. Porque um taurino pode ficar muito bravo e combativo em segundos. É por isso que eles são considerados mais do lado perigoso do zodíaco. Eles lutam de forma imprudente pelo que acreditam e não permitem que as opiniões dos outros mudem seu ponto de vista. Número 4. Sagitário. Os sagitarianos são confiantes, entusiastas e positivos. Mesmo que essas sejam todas qualidades maravilhosas, elas podem se manifestar de maneira errada em algumas pessoas deste signo. Os sagitarianos são manipuladores excepcionais sempre que precisam ser. E usam essa habilidade para empurrar todos os seus problemas para outra pessoa. Eles também são muito impulsivos, o que pode levar a muitas decisões ruins, das quais acabam por se lamentar mais tarde. Portanto, não é de se admirar que Sagitário se incline mais para o lado perigoso da escala. Esta combinação de qualidades pode ser bastante ameaçadora, especialmente em uma pessoa com mais intenções. Na melhor das hipóteses, Ares é a figura enérgica e ousada da festa. Mas, na pior das hipóteses, os arianos podem ser assustadoramente sedentos de poder, controladores e imprudentes. Eles são líderes naturais e adoram isso. Então, quando sentem que seu poder está escorregando através de seus dedos, podem agir e fazer algo estúpido e irracional. Nesses momentos, o ariano se torna incontrolável, recusando-se a desistir até conseguir o que quer. Suas explosões emocionais podem ser difíceis de lidar também. Os arianos são muito temperamentais e enlouquecem em segundos se você continuar o incomodando e provocando. Então, sim, eles podem ser bem mal-humorados às vezes, e isso é exatamente o que os torna perigosos. Número 2. Escorpião Escorpião é definitivamente o mais complexo e até controverso signo do zodíaco. Não há intermediários para quem nasceu sob o signo de escorpião. Você os ama ou odeia. Mas, apesar de sua má reputação, os escorpianos têm muitas qualidades admiráveis, incluindo sua extrema lealdade, bravura, independência e determinação. Mas por que eles estão quase liderando a lista de perigo? Bem, se você cortar a frente de um escorpiano, estará definitivamente com grandes problemas, dado que alguns deles tendem a ser bastante vingativos. Nessas situações, eles raramente escolhem a opção perdoe e esqueça, e deixam seu lado sombrio tomar o controle, sem sentir piedade ou empatia. Pode imaginar o que esse tipo de mentalidade fria é capaz de fazer. Nossa! Então sim, um escorpiano certamente não será misericordioso se você falhar com ele. Número 1. Câncer E o signo mais perigoso do zodíaco é... Rufem os tambores, por favor! Ah, deixa pra lá. Eu até já revelei um segundo atrás. É câncer! Sim, esses indivíduos sensíveis, tímidos, reservados e imaginativos podem ser bastante ameaçadores e enganosos. O problema é que, e se você é um câncer como eu, você vai entender. Os sentimentos são todos muito intensos, afinal, esse é o signo mais sentimental do zodíaco. Essa montanha-russa emocional violenta e constante pode fazer com que alguns cancerianos experimentem loucas mudanças de humor, tornando-os instáveis e irracionais. Tais mudanças imprevisíveis podem algumas vezes fazer com que percam o controle e passem para um comportamento passivo, agressivo ou mesmo perigoso. Então, se acha que isso descreve você à risca, tudo o que você tem a fazer é encontrar uma maneira de lidar com suas emoções e não permitir que elas comandem você. Mas, por enquanto, os cancerianos ainda são considerados os mais perigosos entre todos os signos. E então, de que signo você é? Eu não ouvi essa pergunta desde os anos 80. E você concorda com o seu lugar nessa lista? Dê sua opinião nos comentários. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e clique em inscrever-se para ficar sempre no lado incrível da vida, especialmente você, canceriano!